Tive dois professores que me marcaram, né, um positivamente, que óbvio foi a Simone, que eu já citei, e o outro negativamente, eu não vou citar o nome, mas foi na primeira aula, eu tava me sentindo deslocada, porque assim, não é o momento de falar sobre isso, mas eu caí de paraquedas na arquitetura, né, então eu já cheguei ali, já tava me sentindo perdida, né, porque assim, tem aquela, sempre que a gente chega, primeiro dia de aula, tem, ah, se apresenta, fala por que que você escolheu esse curso, eu não sabia nem o que falar, tipo, eu não sabia nem por que que eu tava ali, então eu tava me sentindo muito perdida, e nessa primeira aula, esse professor, ele já entrou na sala falando umas coisas, tipo, já foi bem arrogante, já foi bem desnecessário, assim, E teve um momento que eles pediram pra, ele pediu pra poder criar grupos, né, então, ah, eu criei grupos, e aí todo mundo foi criando grupo, e eu fui sobrando, e eu sobrei, porque vocês me conhecem, vocês sabem, como eu tenho dificuldade, assim, de me, de me envolver nas coisas, socializar, então eu acabei sobrando, como eu sobrei, eu fiquei no meu celular, né, eu tava no meu celular infinito. Você disse a Jenny, agora host de um podcast. É, o mundo não vira, né, e eu tava ali no meu celular, mandando mensagem pra uma das minhas amigas, falando daquela situação, e esse professor chegou atrás de mim e falou que eu não, ele é, por que que você não fez grupo com ninguém, por que que você tá no celular, você não vai conseguir chegar no final do curso, Você, eu já sei que você não vai conseguir concluir o curso. Ele falou isso pra mim, eu já tava me sentindo perdida, eu já tava mal, entendeu, então, aquilo, tipo, acabou de acabar com o meu dia. É, infelizmente, eu tive outras matérias com ele, então, ele me acompanhou até o final, né, os dez semestres, porém, foi muito satisfatório, é, quando eu cheguei até o TCC, foi algo que eu não conseguiria, eu cheguei até o TCC, E no meu TCC também foi, foi um desafio pra mim, porque eu achava que eu não seria capaz, é, pela parte da monografia, principalmente, o projeto nem tanto, é, mas a parte da monografia, que tinha que escrever tudo, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu enchi o saco da June, porque tudo que eu escrevi, eu fazia ela ler. Sim, eu era revisora oficial, me lembro bem. Eu tinha duas orientadoras, era a June e a Simone, então, eu passava pela June, então, ela me ajudou muito também, sou muito grata, é, de nada. E pra mim foi satisfatório, é, fazer o TCC tendo a Simone como orientadora, que foi uma, a professora que me impactou positivamente, e mais satisfatória ainda foi tirar dez no TCC, na monografia, no projeto, em tudo. Foi maravilhoso. E ficou incrível, incrível. E provar que eu consegui, sim, chegar no último dia, que eu consegui, sim, concluir a minha qualidade.